Eu estava decidido em realmente mudar a situação da minha vida, de uma vez por todas, porque eu não nasci em família rica, então eu tive que construir isso com o tempo. Mas eu estava desistindo, eu vi que na verdade eu estava me acovardando, eu estava com medo. Eu não estava com medo de, poxa, investir e perder o meu dinheiro, porque eu já tinha perdido. Eu estava com medo, sabe do quê? De eu saber que eu não consegui. Esse era o meu medo principal. Eu tive vontade de desistir, porque eu não estava confiando em mim mesmo. E aí, no momento que eu não estava confiando em mim mesmo, eu comecei a enxergar na minha frente que a minha vida ia continuar sempre a mesma. Ela nunca ia mudar. E naquele momento que eu tive vontade de desistir e que mudou a chave na minha cabeça, eu pensei, não, eu não vou desistir. Aí, onde que eu comecei a focar? Eu parei de focar em investimentos. Estudar investimentos, só investimentos, não te leva a lugar nenhum. Tu precisa de um método. Quando que eu venci essa vontade de desistir dos meus investimentos? Tendo um método. Seguindo um método. Então, o que que tu precisa para investir? Não precisa saber sobre investimentos. Tu não precisa estudar investimentos. Tu precisa ter um método claro de investimentos. Quando tu tem um método claro de investimentos, tu consegue investir e ter resultado. No momento que tu não tem um método, tu tem dúvidas. Tu precisa ter um método claro. O método do investidor sempre em alta. E confiar nele. Seguir esse método. Seguir. Quando tu segue o método, tu sabe o que tem que ser feito. Aí, essa vontade de desistir some. E aí, essa vontade de desistir. E aí, essa vontade de desistir.